O que um homem é capaz de fazer para proteger sua família? Qual é o limite entre o certo e o errado quando se trata da vida dos seus filhos? E no caso de um detetive que se sente mais culpado do que o próprio criminoso por não conseguir solucionar o mistério? No filme obrigatório de hoje andaremos nessa linha tênue, onde cada decisão é crucial para a sobrevivência. Keller Dover, interpretado por Hulk Jackman, é um pai muito preocupado com a segurança de sua família. E isso é demonstrado no porão de sua casa, onde encontramos comidas, armas e diversos itens para a sobrevivência contra desastres naturais. Além de ser um homem de fé, onde o seu lema é... Reze pelo melhor, prepare-se para o pior. Mas nem toda essa preocupação adiantou quando sua filha mais nova desaparece com sua amiga. Procurei minha casa inteira, elas não estão aqui. Para investigar o sumiço das garotas, o detetive Locke é chamado. Logo ao ser apresentado, percebemos que o personagem é uma pessoa solitária, pois no dia de ação de graças, ele se encontra em uma lanchonete, sendo o único cliente no local. Um detetive obcecado pela profissão, que possui até mesmo um distintivo tatuado em seu pescoço. A atuação de Jake Gyneral é espetacular. O ator de filmes também obrigatórios, como O Abutre e Donnie Darko, consegue construir um personagem complexo, com tiques nervosos quando está em situações de estresse, que acabou sumindo quando está apenas conversando com a família da vítima. O diretor, Denis Villeneuve, nos mostra fotografias perfeitas, como em momentos onde Locke está pensando e os galhos de uma árvore ao fundo formam labirintos ao redor de sua cabeça. O labirinto é um elemento importante do filme, não apenas para o desfecho da história, mas na representatividade da situação, onde ao se deparar com o fim de um caminho, você se vê obrigado a recomeçar em outra direção para assim atingir o objetivo. O personagem de Hugh Jackman, um pai cuidadoso e homem de fé, e que durante várias partes do filme se encontra rezando o Pai Nosso, começa a se questionar, e em determinado momento ele não termina sua oração, percebendo que diante da situação ele não conseguiria mais perdoar o assassino. O Pai Nosso, de cada dia, nos dai hoje, e adorai nossas ofensas, assim como... assim como... Uma atuação incrível, que durante as cenas, nem lembramos que ele é o eterno rosto de Logan, um filme também obrigatório. Para viver Keller Dover, Hugh Jackman pesquisou indivíduos que tentam se preparar para um desastre hipotético. O ator também se informou sobre o alcoolismo e os efeitos da privação do sono. Outra curiosidade do filme é que o seu roteiro foi escrito há anos, e com a demora para ser produzido, muitos atores foram obrigados a desistirem dos papéis para trabalharem em outros filmes, como Leonardo DiCaprio, Christian Bale e Mark Wahlberg. Com uma narrativa envolvente e um roteiro bem desenvolvido, os suspeitos conseguem prender o espectador dentro da história, praticamente o colocando na investigação. Com certeza, um suspense completo. Um suspense obrigatório. Pensa desaparecida há mais de uma semana. Tem metade das chances de ser encontrada. Depois de um mês, quase nenhuma é achada. Viva não, não é? Então me desculpa por fazer todo o possível para achar... Olha aqui, ainda não tem uma semana. Tem razão. Ainda não tenho, mas é o sexto dia. Sexto dia. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos deixar na descrição as plataformas que o filme está disponível.